Vamos ver o vídeo, chato, vamos ver o vídeo, desculpem-me. Oh, mano, parem agora de dizer que é todos os meses. A edição disto está muito boa, mano. 9 dezembro é o dia do meu universo. Beijão por ti, caralho. Esse vídeo é sobre a Blaze, pessoal. Olha aí, mais alto. Cassino. Calma aí. Até nisso aí ele conseguiu mentir. Carlos de Valo foi procurado pelos jornais de Malta e perguntaram pra ele se ele era um dos donos da Blaze. A resposta? Eu não sou o dono da Blaze. Você mentiu sobre o seu patrocinador? Ou será que foi o seu chefe que mentiu? O que, fila? Eu não vejo o que aí. O que será que o seu chefe ia mentir? Eu acho que é porque ele sabia que tinha alguns podres que precisava esconder. Mas agora já era. O senhor já falou que ele é o dono da Blaze e eu já fui atrás de tudo. Eu já descobri a vida de todo mundo. E eu também descobri o motivo que fez ele. Já vi. Após o Felipe Neto afirmar que ele, Carlos de Valo era um dos donos da Blaze, negaram essa informação. Mas relaxa. Por quê? Porque eu não vou só mostrar todas as mentiras que você contou. Eu também vou investigar a recompensa de todos esses homens e mostrar as mais de 60 páginas de documento que a Blaze queimou. Ah, peraí. Calma. Vocês não sabem disso ainda, né? Sabe o que a Blaze fez quando a bomba estourou? Destruiu tudo. Ela queimou todos os arquivos. Lembra que os documentos da Blaze estavam lá em Malta? Agora não tem mais. Peraí. Está sendo uma guerra, mano. Declararam. A Blaze foi diluída. Todos os documentos foram apagados. Apagaram os documentos todos, mano. Por quê, Felipe? Você não vai responder, não, né? Mas relaxa que eu vou responder e vou mostrar tudo. Eu também vou responder todas as acusações que vocês me fizeram. E todas as mentiras que vocês contaram sobre mim. Foi exatamente igual o Nando Moura falou, né? Estão prontos para te fuzilar e assassinar a tua reputação procurando qualquer coisa que você... Esse o título é Checkmate. Nuno Moura? Se vocês tivessem trabalhado só com a verdade, eu ia fazer a questão de poupar vocês. Eu nem ia fazer esse vídeo aqui, na verdade, nem ia pesquisar nada. Eu não ia mostrar os prints dos youtubers grandes ameaçando os youtubers pequenos só porque eles estavam mostrando os clientes denunciando os golpes. Daniel Versoza. Eu não ia mostrar nada disso. Chega. Minha parte eu ia fazer isso. A própria conexão política já falou. A Blaze vai virar caso de polícia. Eu escrevi com dois S, mano. Que estranho. Polícia, peraí. Mas por que que vai virar caso de polícia? Não foi o próprio Felipe Neto que falou assim... E se algum dia eu descobrir que a Blaze comete fraude e rouba dinheiro das pessoas, eu vou ser o primeiro pra avisar pra todo mundo que isso é golpe. Pra mim, só o fato da empresa ter sido deletada dos registros de Malta após a bomba estourar já é um indício de fraude, né? Mas pro Felipe, não. O Felipe disse que não tem nenhum indício... Esse foguete do 4 de Julho, mano, a celebrar também o dia dos Estados Unidos... Fraude que todas as pessoas recebem. As que não receberam, fizeram coisa errada. A Record discorda. A Jovem Pan também. Estou a fazer uma reportagem. Não quer pagar. Não está pagando. E aí? Fala pra mim. Mano, este vídeo também não... Mano, eu posso fingir que este botão é um botão de lag, bro. Tipo, estou a fazer assim. Ah, olha, mano. Estou a tentar, mano. Olha, não funciona, bro. Não está a dar. Mas este vídeo não serve de nada, mano. Ok? Este vídeo não serve de nada. O Dono da Blaze é o Nuno Moura. Eu também acho que sim, bro. Não quer pagar. Não está pagando. E aí? Fala pra mim. E de verdade, eu não estou nem aí para as apostas. O conteúdo nem é esse. E eu sei que tem empresas boas cumprindo tudo que é necessário. Eu não sou herói, sou político. Todo mundo até já tinha esquecido o assunto. Eu ouvi essas histórias todos os dias. Se você olhar, quase todos os youtubers já tinham se desculpado. E seguiram a vida, seguiram em frente. Quem estava falando mais? Menos duas pessoas. Felipe Neto e New York Treta. E isso depois que tinha passado um mês. Vocês simplesmente não conseguem admitir um erro, né? Eu queria sair desse assunto. Já tinha postado muito conteúdo que não tinha nada a ver. De verdade, eu queria sair e ir embora. E vocês me pegaram e me puxaram para cá de novo. Querem que eu me explique, querem que eu dê uma resposta. Vocês querem fazer eu responder, né? É a minha resposta que vocês tanto querem, então? Felipe Neto, pode ir lá pegar sua pipoca. Olha a edição disto, mano. What the fuck? E presta bastante atenção. O que você conseguiu? Mano, calma lá. Vamos cagar no resto. A edição desta merda tá muito fodida, bro. O quê? Muito bom, mano. O vídeo de hoje é seu. Foda-se. Eu quero o editor. Michael Jackson. Não, eu estou gostando. Finalmente. Aqui vai a parte 3 dessa série que movimentou o ritmo do YouTube. Que parou o Twitter, o TikTok e o Instagram. Que movimentou as notícias de todos os jornais na internet. Que foi noticiado em rede nacional. Que fez todo mundo do Brasil parar e perguntar. Quem é o dono da Blaze? Que desestabilizou completamente o Felipe Neto lá no Twitter. O primeiro cancelamento da história do Brasil. De um pato sonador. Vamos ver quem realmente é. Nicolas Casbelg, Nick Van Gorcel e Carlos Estivala. Não é Suzy. Porque esse último é um prato cheio. Carlos Estivala. Os grandes canais do YouTube que são vendidos para a Blaze. Os lobos carniceiros que são pagos para fazer uma coisa. Silenciar todas as vítimas do cassino. E todo mundo que ousar falar mal da plataforma. Eu acho que, pessoal, eu acho que há muita coisa que é verdade. Há muita coisa que é mentira. Que é especulação. Que é difícil de provar. E quando eles não conseguem. Nós somos apenas a audiência. Finalmente chegou o dia de encerrar esse assunto. e dar o verdadeiro cheque mate na Blaze. Boa noite! Ele agora tem mais... É assim, mas... O ano é 469 antes de Cristo. Nós estamos em Atenas, na Grécia. E nasce Sócrates. O primeiro a falar sobre o método socrático é a maiúdica. O primeiro a buscar a verdade por meio de perguntas, pesquisas e provas. Um dos maiores filósofos da história. E o primeiro a receber o ad hominem. Sócrates foi condenado ao exílio. Por quê? Por corromper a juventude por não acreditar nos deuses de Atenas. No seu julgamento, em vez de apresentar provas ou argumentos contra Sócrates, seus acusadores escolheram só atacar o caráter e a reputação dele. Ali aconteceu o primeiro caso de ad hominem. A expressão em latim que significa para o homem. E essa expressão se refere a um tipo de argumento onde uma mentira contada mil vezes se torna verdade. Isto é verdade. Sabem que há uma condição que se vocês mentem muitas vezes, vocês acreditam na própria mentira. Que se aconteça, nós desviamos o foco de uma acusação com provas e nós começamos a atacar a pessoa que apresentou as provas. Em vez de estudar aquilo que já foi provado, nós fazemos as pessoas duvidar das provas, colocando em dúvida o caráter e a integridade daquele que as apresentou. E foi exatamente isso que dois youtubers fizeram no caso Blaze. Eles só esqueceram de uma coisa. Quando finalmente o vídeo resposta dele saiu, era tarde demais. A polêmica já havia saído do Brasil e havia penetrado o Jornal de Malta, que inclusive noticiaram Cassino Blaze com sede em Malta é acusado de lavagem de dinheiro, fraude contra aportadores e canalizar fundo a influencers. Claro que esses jornais também viram o vídeo do Felipe Neto afirmando que os donos da Blaze eram o Nick Van Gortel, o Nicholas Kassberg e o Carlos Stivala. Lembro-se, mano. Ninguém quer ser o dono da Blaze, bro. Ninguém. Hum, cara, foi um serviço. Chivala afirmou, inclusive, que eles, o Kassberg e o Van Gortel, pararam de nos responder. Levando o Carlos Stivala a pedir o quê? Dissolução da Blaze ilimitada. Peraí. Isso aí é muita informação para digerir. Ah, e tem mais outra coisa que eu vi na notícia. Que negócio é esse? Vocês pediram dissolução da Blaze? Como assim? Vocês apagaram a empresa do mapa? Quer dizer que ela não existe mais? Deletou tudo? Só que tem um detalhe, né? Você deve imaginar... Grande Tiago, mano. Não brinca pelos seis, caralho. Como é, Kass? Ficam sim. Já sei qual lugar. Deito Capital. Deito Capital é um banco de dados online de informações comerciais sobre empresas e diretores registrados no Reino Unido, Gibraltar, Espanha, Panamá, Ilhas Caimã, Luxemburgo, Ilhas Virgens Britânicas e Malta. Paraíso Fiscais. Malta, uma parte dos dados é pública. Só informações básicas sobre empresas e sobre o diretor. Já vi aí, Christian. Tô com medo, mano. Que eu vou falar agora. Mas... O site também fornece todos os documentos registrados da empresa. Registros financeiros, registros fiscais, impostos, pagamentos. Se ela paga ou não paga sobre as perdas. Ele também... Se eu acredito nos casinos online, como assim? Se eu acredito o quê? Que dão dinheiro? Pá, pode dar e pode não dar, né? É sorte, mano. Mas a maior parte das vezes não vai dar. Quem são os verdadeiros donos de todos os nomes vinculados à empresa. Tudo completo. Porém, os relatórios completos, pagos. Aí o preço. Preço é salgado, né? Quero nem saber. Eu vou comprar logo tudo. Agora eu vou ler. Uai. Não chegou ainda, não? Passou um dia, dois, três, quatro, sete dias e nada. Eu fui lá e mandei um e-mail para o Data Capital e olha a resposta que eles me mandaram. Abre aspas. Olá, Daniel. No dia 8 de maio deste ano, a Blaze dissolveu o registro da empresa em moto. O quê? E o meu dinheiro? Vou ficar sem o dinheiro aqui que eu paguei? Se foda. Deixa eu ver se eu entendi certo. Não desenvolveram o dinheiro? Sério? Por que será, hein? Se não tem nada de errado nessa empresa, por que que apagou tudo? Mas outra coisa que me vem na cabeça é que eles informaram que foi no dia 8 de maio. Como assim? Eu postei meu primeiro vídeo dia 22 de maio. Ah, lembrei. Um mês antes de eu postar o meu primeiro vídeo, outra pessoa já tinha postado um vídeo e esse tava viralizando. A Blaze não conseguia tirar esse vídeo do ar. Então, o que que ela fez? Dissolveu. Queimou tudo. Ela dissolveu todos os arquivos da empresa. Fatoramentos, registros, os sócios, os nomes verdadeiros, todos os rastros. Tudo dissolvido dia 8 de maio e depois até o vídeo do Abraham saiu do ar. Ah, mas se não vai de um jeito, vai de outro. Carlos Estivala, Nicolas VanBelg, Nicky VanGorsel. Vocês tem dados aqui também, né? Eu vou comprar os dados dele. Ah, esses aqui. Tortuga! Obrigado, velho. Obrigado pelos dois. Também és lindo. Estivala disse que o Nicolas, que é o dono da Blaze, Estivala falou. Nicolas é o CEO da empresa. Bom, vamos olhar o documento sobre o Nicolas Casbelg. Não sei se tem sim, é muito mais que isso. Eu acho que eles absolveram a empresa porque isto efetivamente deve ter trazido muitos olhos da fiscalizações e de coisas assim, chato. Eu acho que foi isso, mano. Não foi só por causa... O vídeo e tudo isto gerou, mas o... Uma empresa. Em Malta. Tá, aqui não tem muita coisa. Ele não tem empresas, ele não tem experiência. Peraí, como que uma pessoa que não tem experiência nenhuma em nenhuma outra empresa vira CEO de uma empresa? Esquisito, né? Vamos ver se eu acho alguma coisa... É o bot expiatório, talvez. Pesquisando na internet eu não achei quase nada, quase. Porque eu achei isso aqui, ó. Esse aqui é o site do Nicolas Belg. Abre aspas. Nicolas Belg é um empresário e investidor americano. Ao longo de sua carreira, ele lançou e desenvolveu vários negócios de sucesso. Seus pontos fortes como empreendedor vêm de suas fortes habilidades organizacionais. Ele pode organizar as pessoas para gerar resultados mensuráveis e resultados de negócios. Coletivamente, as empresas que ele fundou empregam centenas de pessoas direta e indiretamente. Nicolas também é um investidor e investiu com sucesso em várias empresas de tecnologia. Sua abordagem é, em grande parte, agnóstica e de categoria. Fora dos seus empreendimentos comerciais, Nicolas interessa por música e xadrez. Pega esse texto aqui e joga na ferramenta... Já vi, Mary. Já vi Pedro Lourenço, man. Olha só. Ninguém nem escreveu esse texto. Esse texto aí foi escrito por um robô. A internet não tem quase nenhum rastro dele. Só essa foto aí. Mais nada. Ele nunca apareceu publicamente e nem vídeo tem sobre ele. Mas de onde será que ele é? Para descobrir isso... Claro que sim, mano. Obrigado, mano. Brigadão. E eu achei. Desde o vô dele até a mãe dele. Olha só. Estados Unidos. Espera aí. Estados Unidos? Tem uma peça do quebra-cabeça aí de Estados Unidos, não tem? Essa peça aí foi lá no vídeo 2. Começou com o Kayak Interactive... Pois é. As empresas todas e o caralho. Que barragem blaze. Que barragem blaze. Localizada em 1209 Orange. Vocês lembram, né? E vocês também lembram que isso aí é o endereço da lavanderia da série da Netflix sobre lavar de dinheiro. E vocês também lembram daquele tanto de comentários que tinham lá sobre o local ser uma lavanderia de dinheiro. Já vi, já vi, Maturzinho. Um dos donos é americano. Uma das empresas vinculadas pelo SimilarWeb está nos Estados Unidos. Essa empresa está na brecha de Delaware e ele consegue mandar dinheiro de qualquer lugar do mundo pra lá sem precisar de declaração. Americano, né? Tem empresa lá nos Estados Unidos. Vai entender bem como funciona. Sou o dono da Blaze, pessoal. Agora vamos pro segundo dono. Nick Van Gorsel. Na internet, não tem nada. Nada demais além do Instagram dele. Agora ele apagou todas as fotos. Tinha várias. Agora tem uma. Ele também abriu o Instagram e todo mundo já sabe que ele é o dono da Blaze. Não porque eu falei, mas porque o Felipe Neto e outras pessoas falaram. Só que antes... Nisto do casino é muito complicado. Há muito dinheiro, mano. Há muito dinheiro. Mesmo que alguém seja descoberto e etc, o dinheiro infelizmente paga tudo, mano. Ah, tinha um monte de fotos aqui. Só que se você parar pra prestar atenção em cada foto dele, nas roupas que ele usa, ele olha a posição dele nas fotos meio engolido, né? Ele não tem cara de dono. E não é julgando, não. Mas não tem cara de dono. E se você olhar um deleito capital, Nick Van Gorsel tem poucas, pouquíssimas empresas o nome dele. Eu acho que ele é apenas um representante da Blaze ou tipo alguém que... Pronto, um trabalhador, né? Literalmente ele é novato quando o assunto é abrir e gerir empresas. Exatamente igual o Nicholas, com pouquíssima experiência. E tudo isso nos leva a crer que falta alguém na equação. E realmente falta. Carlos Tivala. É o caso, mano. Uma consulta nos documentos do Deito Capital sobre o Carlos Tivala. Olha só. Misericórdia. Mas tem empresa demais. Empresas, mano. Agora sim. Uma pessoa que tem experiência em abrir empresas. E esse cara aqui, com esse tanto de página, com esse tanto de empresa, parece sim ser um dono de verdade. Olha, ele tem offshore. Beleza. Peraí, tem uma notícia que eu deixei passar. Tem contas offshore? Pronto. Volta aí lá na notícia, no The Shift, o jornal de Malta. Blaze é uma empresa registrada em Malta com sede no endereço de um membro da Força Tarefa Blockchain de 2017 de Malta. Essa Força Tarefa aí é uma iniciativa do governo. Então, o Carlos Tivala naturalmente é um funcionário do alto escalão do governo. Continua a notícia. Hoje ele é o chefe da fundação para acessibilidade e tecnologia da informação. Fita. Outra iniciativa do governo que ele é o chefe. Mas peraí, cassino online, Malta, membro do governo. Cara, tô deixando passar. Pois é, se for o governo... Será que o nome dele tá no Panama Papers? Deixa eu ver no Google, Panama Papers. Mano, eu já pensei que a Blaze pode ser tipo do governo de Malta, mano. Olha só, Carlos Tivala, Panama Papers. Poxa, não é que ele tá rico. Mas se você fizer uma pesquisa rápida, você vai ver que tem três Carlos Tivala que são nascidos e registrados em Malta. Um é o magnata dos hotéis. Outro, eu sei lá o que que ele faz. E tem o terceiro. E esse terceiro, esse sim é o nosso homem. E a única informação que eu tenho sobre esse daí é que ele é um funcionário do governo. O alto escalão do governo de Malta. Gente, Malta, governo, cassino, Panama Papers... Isso aí não tá me cheirando bem. Panama Papers? Ah, peraí. Eu não expliquei ainda, né? Sobre Panama Papers. Se brincar, eu tô falando aqui e você não tá entendendo nada. Então vem cá, traz dessa aí. Eu vou explicar. Panama Papers é uma investigação feita pelo Consórcio Internacional de Jornalistas e Investigativos, o SCIJ, sobre a indústria de empresas offshore. Esse tipo de empresa aí, offshore, pode ser usada pra esconder dinheiro e pra dificultar o rastreamento dos seus verdadeiros donos. Olha aí, gente. Vocês lembram tanto de empresa atrás de empresa? E agora? Achou ou não achou, né? E nem foi eu que achei. Apareceu do nada. Ficruz! Ficruz! Obrigado pelo Prime! Coimzinho, bem-vindo! Nunca apareceu publicamente e o último endereço registrado dele é de 2003. E o Carlos Estivala então? Aí nem se fala, né? A gente só sabe que ele existe porque o Felipe Neto falou que ele é um dos donos da Blaze. Certo. Mas aí os jornais de Malta vão lá perguntar pra ele se ele é e ele não é. Ué? 40 minutos de vídeo, cara. 13 anos de internet. Dois anos de contrato com a Blaze. Um mês esperando você se pronunciar. E você não conseguiu nem combinar a sua história com seu chefe. A sua história tava quase batendo, Felipe. Quase batendo. Você só esqueceu de um pequeno detalhe. O homem não quer aparecer. Então vamos lá. Uma pergunta. Por que será que o Carlos Estivala não quer aparecer? Pois é. Vamos voltar ao Panamá Papers. Você lembra? Foram 370 jornalistas. Isso foi muito fudente. Com 76 países trabalhando em conjunto para descobrir donos de empresas que não queriam ser descobertos. Exatamente. E lá em Malta também tinha jornalista trabalhando pro Panamá Papers. Tinha várias. Mas um caso chama a atenção das várias que trabalhavam. Sim, trabalhava em Malta. Malta, terrinha do nosso querido Carlos Estivala. Tinha uma jornalista lá em Malta que era muito braba. Ela não deixava passar nada. O nome dela, Daphne Caruana Gazilha. E ela foi uma das principais vozes contra a corrupção de Malta. O blog dela, chamado Runny Commentary, onde ela expõe as investigações sobre a corrupção de Malta, rapidamente virou uma leitura... Começa a bater certo com a minha teoria. A corrupção de Malta ou casino pode estar a ser operada ou pode estar sobre o abrigo do governo... Por obrigatório. E ela passou a ser odiada por todo mundo do governo. E vários... Calma. Ela foi assassinada? Começaram a ameaçar ela de morte. Peraí, funcionários do governo que estão ameaçando a Daphne... Deixa eu checar essa história aqui na Wikipédia pra ver o que aconteceu. Daphne Caruana Gazilha. Ela dedicou-se ao jornalismo de investigação... É Galizia, bro. É Galizia, mano. Estão fazendo uma reportagem sobre corrupção governamental, nepotismo, clienteísmo, alegações de lavagem de dinheiro e ligações entre a indústria de jogos de azar online de Malta e o crime organizado. É o quê? Presta atenção nessas duas informações da Wikipédia. Corrupção governamental e ligações entre a indústria de jogos... Indústria de jogos de azar online de Malta, man. Man, calma lá. Bad clicker de Malta, ui. O negócio tá ficando estranho. Vamos lá. Entre 2016 e 2017, ela revelou uma série de... Já vi os covers, já vi os covers. Já vi. ...delicadas sobre vários políticos malteses e o escândalo do Panamá Papers. Eita, 2017? Ela denunciou políticos do alto escalão de Malta em 2017? Peraí, volta para o The Swift. Carlos Tivala era um membro da Força Tarefa Blockchain de 2017 em Malta. Ou seja, na época que a senhorita Daphne tava investigando o governo, é os funcionários do governo, ele já era um funcionário do governo, certo? Será que tem mais alguma coisa aí? Olha essa notícia aqui. Depois que a Daphne entregou milhares de documentos de centenas de políticos, empresários e funcionários do governo, houve um atentado terrorista. O terrorista plantou uma bomba no carro dela e a bomba explodiu assim que o carro foi... Isso é muito máfia, mano. O quê? Obrigado. Dois meses depois, três homens envolvidos foram presos e depois encontraram o mandante, Jorgen Fenech. Ele era envolvido com o governo, a Daphne era totalmente contra as ideias políticas dele. Já fazia muito tempo que ela o criticava. E uma informaçãozinha legal aí. Ele era um dono de cassino. E o que aconteceu com ele? Foi preso, foi condenado à prisão perpétua. Pra vocês terem ideia, a polícia foi buscar ele lá em Dubai. Lá em Dubai ficava a sede do cassino dele. E ele segue preso até hoje. Todo mundo envolvido no caso da Daphne foi condenado à prisão perpétua. Porém, como esse caso ganhou repercussão mundial, não bastava condenar todos os envolvidos à prisão perpétua. A polícia foi investigar um por um todos que tinham qualquer ligação com esse caso. Deveriam ser julgados e condenados. Memo. Em um desdobramento... Mas isso acontece muito, as pessoas que revelam a verdade normalmente têm um alvo na cabeça, mano. Infelizmente. Infelizmente. A polícia começou a investigar funcionários do alto escalão do governo de Malta... A verdade, muitas das vezes, tem que ficar escondida, mano. Tem que ficar escondida, mano. ...o amigos de pessoas vinculadas ao atentado terrorista da jornalista. E essa é a notícia dessa investigação. O tribunal decidirá sobre a admissibilidade da declaração de terceiros, enquanto o caso do trabalho simulado de Melvin Teuma continua. O inspetor de polícia Nicola Vela prestou depoimento hoje, informando ao tribunal que, após revisar as evidências já apresentam... Este gajo... Não pode ir para a malta, bro. O... O Daniel. A promotoria desejava exibir mais documentação. Entre elas figura um depoimento prestado à polícia a 7 de dezembro de 2019, por Carlo Estivala, disse o inspetor. Acrescentando que Estivala se recusou a ser assistido por um advogado a divulgar esse depoimento e assinou uma declaração nesse sentido. Ahn... Agora complicou mais. Ele foi ouvido como testemunha desse caso. Se ele foi ouvido, certeza que ele sabia alguma coisa sobre esse caso que tinha relação com cassinos online, né? Quatro anos depois, agora é 2023 e Carlo Estivala, segundo o próprio Felipe Neto, agora é dono do seu próprio cassino online. Mas, para os jornais de Malta, ele negou que é dono. Será que ele negou porque os jornalistas de Malta iam procurar algum vínculo entre ele e outro caso envolvendo cassinos e jornalistas? Claro. Mas o Felipe Neto falou que se houvesse indícios de fraude... Johnny, obrigado pelo gift, meu. Se algo for comprovado, sairei, virei aqui e avisarei. Olha, realmente foi comprovado isso aqui, ponto final. E o que nós temos na internet? A empresa foi deletada do papel. O possível dono é um funcionário do alto escalão do governo. Aos jornais, ele nega ser o dono do cassino. E ele falou que dissolveu o cassino, ou seja, deletou a empresa do mapa, porque Nick Van Gogh e Nicolas Van Belge pararam de responder. É interessante que, quando a Record contatou o Nick Van Gogh, ele respondeu na hora, né? O mundo do casino é... é shady, pessoal. Eu também não gosto muito. A empresa, então, foi destruída porque o Nick... Tudo o que envolve muito, muito dinheiro vai trazer sempre crimes e merdas assim. É horrível, mano. É horrível. Esse fado nunca mais acaba com cada máfia. É mesmo, Nando? É mesmo, meu bro. Será que isso aí é só uma desculpa pra justificar a destruição antecipada de provas? Bom, e as acusações que ele fez contra mim? Ele tá a dizer que compraram o domínio e alteraram o pronome dele? Compraram? Compraram o domínio? Sim. Então isso quer dizer, mas... Aí só prova que ele vendeu o domínio? O Daniel vendeu o domínio? What? Não percebi. Na internet você tem domínio no nome de quem você quiser. Por exemplo, eu posso pegar os dados do Felipe Neto e colocar um domínio de loteria no nome dele. Eu vou fazer isso aqui agora, ó. Ah, ok. Ok. Pronto, pá, pá, pá. Vou pedir aprovação, colocar os dados dele. Consulta o Ruiz. Pronto, Felipe Neto. Felipe Neto, a Blaze tá sabendo que você tá fechando parceria com loteria. Ok, ok. Pelo menos loteria legalizada no Brasil. Mano, basicamente o que ele tá a dizer que pode... Eu posso registrar um domínio em vosso nome. É basicamente isso. É diferente da empresa que você tá sendo patrocinado. Outra prova. Um site aleatório falando que eu vendo loteria. Quando você clica em comprar, tá no nome de outra pessoa. Só foi mudado no site. Depois da compra não mudou. Por que que tá em nomes diferentes? Porque a plataforma de vendas não permite usar o nome de terceiro. A plataforma investiga. Não dá pra colocar qualquer nome do site em plataforma de pagamento. Só dá pra colocar o nome ou o e-mail original do dono. E eu consigo fazer exatamente a mesma coisa que o Felipe Neto fez nessas provas aqui. Eu posso pegar um site, colocar as coisas. Eu teria que fazer tudo igual nesse site aqui. Nesse domínio que você... Pera, ele tá a dizer que eles o tentaram incriminar de vender esse tipo de cursos? Você tá vendo a tela e se você... Pera, vai, Maggie! Tá tudo no nome do Felipe Neto. É só vir aqui, copiar, subir o site e pronto. Tá idêntico. Mais uma prova plantada. Próxima prova. Uma reclamação do Reclame Aqui. A reclamação nunca foi printada. Sabe por quê? Entra aí no Google e tenta clicar nela. Clica nela. Pá! Ela não existe. Por que ela não existe? Porque ela é uma reclamação mentirosa. Colocada cuidadosamente ali na hora certa pra parecer uma prova. Mas nem o Reclame Aqui acreditou nisso. Porque quando reclamações mentirosas e acusações falsas são colocadas lá... Se você provar que isso é falso, a plataforma retira a reclamação. Eu posso fazer nesse exato momento uma reclamação do Felipe Neto. Felipe Neto comprei curso de loteria do Felipe Neto e não chegou. Felipe Neto não entregou. Assim que ele provar que isso aqui é falso, o Reclame Aqui vai lá e tira porque ele sabe que não é verdade. Vocês não acharam estranho não o fato de não ter nenhum vídeo... Olha lá Simon, o quê? Que não tenha nenhum vídeo provando que eu vendi isso pra alguém e tem prints aí da plataforma Braip. Era isso que eu ia perguntar. Ou seja, não há nenhum vídeo exatamente dela falar sobre isso? Porque não tem. Por que que vocês não mandaram mensagem da plataforma Braipagamentos perguntando se eu vendia isso? Ah, eu sei por quê. Porque vocês sabem que se vocês mandassem, a Braip ia falar a verdade. Ia falar que eu não vendo. Todos esses prints são completamente manipulados. Eu consigo fazer os mesmos prints uns 5 minutos no Paint ainda. E agora, Felipe? Você vai fazer o quê? Mano, isto aqui não vai... Mano, esta merda não vai resolver nada. Porque um vai apresentar um argumento, o outro vai pegar no argumento e vai dizer Bro, sim, mas o teu argumento é inválido porque dá pra fazer este tipo de cenas. Ele vai dizer sim, mas dá pra fazer este tipo de cenas. Mas se tu fizeres assim... Mano, isto não vai dar em nada, mano. Vou ficar a falar pra parede, mano. Eles neste momento, tanto ele como o Felipe Neto estão assim, bro. Estão assim, bro. Isto é uma representação deles os dois, bro. É isto, mano. São os dois assim, bro. Eles vão falar pra parede, mano. Cada um vai ter o seu argumento, mano. Isto vai ser uma divisória. Tipo, há pessoas que vão concordar mais com a lógica do Felipe Neto. Outras vão concordar mais com a lógica dele. Porque, efetivamente, os dois têm boa lógica até ser descomprovado. A não ser que tu não... Eu não perceba as leis do Brasil. Então, tipo, tudo o que este gajo me está a dizer... Eu até penso, pá, se calhar é possível lá. Posso ir investigar. Mas a maior parte das pessoas não vai fazer. Vai contar outra mentira. Pra ver se o povo esquece, né? Próxima acusação. Produtos que não são regulamentados... A chapada merece mesmo. Se liga só. Vem aqui na Brype... Eles que marcam um ring, bro. Patrocinado pela Blaze. O evento. O evento patrocinado pela Blaze. Andem ao soco, mano. E o vencedor diz que o outro é o dono da Blaze. Foda-se, mano. Tá vendo os produtos que eu vendo? Tá vendo o nome? Amazonia e Rosa Amazônica. Eu já vendi mais 3 milhões de reais só esse mês, esse produto. Ah, mas esse produto não tá no seu nome. Não tá no meu nome porque é dropshipping. O que que eu faço? Eu pego da fábrica e drogo da internet. Eu faço dropshipping. Eles falam assim... E o produto que ele vende não tem registro na Anvisa. Vai lá no site do Rosa Amazônica, desce aqui... Opa! O registro tá estampado. Gigante. Era só ler o site. Será que eles realmente viram o site e não leram? Ou será que eles sabiam que tem o registro da Anvisa? Mas não quiseram falar. Beleza, pegue esse número aqui, consulta na Anvisa, pronto. E tá aqui. Não só o Rosa Amazônica produqueu o vento com registro na Anvisa, como também o nome da fábrica que fabrica ele. Ah, mas não tem eficácia. Gente, tem o número de registro. Como é que não tem eficácia? As pessoas fazem vários testes de eficácia. A fábrica faz vários testes de eficácia. Só depois de ter depoimentos e situações documentadas de eficácia é que o registro sobe pra Anvisa. Então, se o produto já tem registro na Anvisa, gente, a eficácia já foi provada. Já tem pessoas dando depoimentos para a Anvisa que funcionam. Eu vou comprar depoimento pra quê? Eu já tenho. Volta aí nos meus vídeos do YouTube quantas vezes eu já não peguei... Sim, não falaram desse produto, mas ele tá a mostrar como é que... Acho que eu quero ter um produto legal. Falei isso errado. E essa mulher já apareceu. Se liga só, gente. Aqui é ela falando do produto. Milagroso, né? Mas graças a Deus a gente fez a pesquisa e o dinheiro já tá na nossa conta. Agora, isso aqui é um produto pra diabetes. Tadinha dela, né? Ô meu Deus, que dó. Você ganhou 43 mil reais com cartão de crédito e ainda curou a diabetes, né? Nossa! Não precisa vir. A Anvisa faz constantes verificações pra que aquele suplemento cumpra exatamente com as especificações que ele tem que comprar. Mas isso não tem nada a ver com o site da Loto Fácil, né? Mas o número de registro específico a Anvisa dispensa. Mas isso não quer dizer que ela não fiscaliza. Olha, eu tô aqui há 4 anos na internet vendendo de tudo. Nunca nenhum produto meu foi sequer barrado pela Anvisa. A Anvisa não condena o meu cliente se ele comprar e não gostar. Ah, ok. Isto quer dizer, ou seja, se o site da Loto Fácil tivesse em nome dele, ele não conseguiria ter estas coisas verificadas. Acho que é isso o ponto que ele tá a provar, né? O ponto que ele tá a provar é esse. Ou seja, ele tá a dizer... Eu acho que é mesmo isso. Não, é isso, é isso. É isso, mano. Tá, ele pede o dinheiro de volta e eu devolvo. Se ele tivesse tido algum site de fraude... Isto é outra acusação? Ok. Tá a falar de descomprimidos. Ah, já não é do Loto Fácil? Até 90 dias depois, por qualquer motivo, a Anvisa não reclamou, meu cliente não reclamou, tem ninguém reclamando. As reclamações que tem no reclame aqui estão todas respondidas e resolvidas. Então se tá tudo resolvido, por que que tem problema? A verdade é que não tem problema. Mas não tem problema. Eles inventam. E por último, o nosso lindo canal, New York Treta. Tava evidente quando eles começaram a falar mal de mim que eles eram vendidos, né? Confuso. Mas eu ia provar isso. Eu tava até preocupado, mas aí o canal Hora de Negócios postou um vídeo e aí tudo ficou claro pra mim. New York Treta é só uma peça comprada dentro do jogo da Blaze. Eles são literalmente peõezinhos vendidos pela plataforma. Todos, todos os influencers que promovem a exceção talvez de um ou dois aqui no meio disto tudo são peões, né? São... Há um triângulo, existe um triângulo, né? Tens o do topo e tens os de baixo. Se você não viu o vídeo que eu citei aqui, eu vou resumir. O Daniel Versoza literalmente tentou silenciar e censurar todo mundo que falou mal ou denunciou algum caso da Blaze. Esse canal aqui, Hora de Negócios, postou uma pequena denúncia. Tinha 66 mil views e lá vai o Daniel Versoza mandar o cara tirar o vídeo do ar dizendo Aliás, se realmente tiver provas de roubo da plataforma, faço questão de publicar no meu canal. O Daniel Versoza nunca fez o vídeo. Precisou da Record mostrar as várias pessoas lesadas e roubadas pelo seu patrocinador, o New York. E você tentou tanto esconder, tentou tanto silenciar os canais do YouTube, mas como é que vai silenciar a televisão, né? Agora você vai fazer o quê? Vai chorar. Vai postar um vídeo me atacando? Vai fazer um novo exposit? Tudo é corruptível. A televisão também é. Também se pode pagar quantias se a televisão... Quer dizer, tudo é corruptível entre aspas, né? Mas... Cara, você pode fazer quantos exposit você quiser. Pode me chamar de mentiroso à vontade. Corrompível? É corrompível ou corruptível? Corrompível? Ok. Confirmou o que eu falei. My bad. E as pessoas, o quê que elas estão falando de você? Nada. Ah, não. Elas falam que você é um vendido. Corrompível, é isso mesmo. Eu costumo dizer que na nossa vida nós sempre temos o que nós merecemos, né? E eu nem vou gostar de falar isso aqui, mas é verdade. Hoje você tá aí sem monetização, aceitando o patrocínio de qualquer empresa, defendendo ela a todo custo, silenciando pessoas, censurando... Esse é o stress. Há muita gente a promover casinos por necessidade, pessoal. Porque não conseguem ter a receita dos anúncios suficiente para conseguir sustentar e querem muito seguir este sonho, né? De ser influenciador, fazer vídeos para o YouTube e o pessoal ver e adorar construir uma comunidade. E acabam por ir por outros caminhos. Sem se aperceber, às vezes, das consequências finais, sabem? Canais. Você antes tinha um canal de credibilidade. Hoje você é só um esquecido. E a culpa é de quem? Sua. Porque enquanto você se vendeu para um patrocinador as merdas estavam se acumulando até elas estourarem. Enquanto isso você... Eu não estou a falar do Felipe Net em específico. Atenção. Estou a falar de outros influencers, pelo menos aqui mais. O Felipe Net é diferente. E as influências do Brasil grandes são diferentes. Atenção. Censurou várias pessoas. Mandou apagar vários vídeos da Blaze. Mas eu... Você não conseguiu censurar. A verdade é que só tem uma coisa que você pode fazer agora. Ficar em silêncio. Porque você literalmente é um peãozinho controlado e manipulado pela Blaze por causa de dinheiro. E para você que ficou aqui até o final e assistiu tudo, tem um recado. Para saber quem te controla, basta saber quem você não pode criticar. Caralho. Para saber quem te controla, basta saber quem você não pode criticar, man. Caralho. Eu... Fodido. 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 Ok, isto aqui pronto. Esta parte aqui já é Paint, mano. Isto aqui foi feito no PowerPoint. Este final. Os créditos, olhe. Isto já foi, mano... Já é... Já não gostei da edição no final. Já foi PowerPoint aqui, mano. Mas acabou bem, mano. Foi muito fodido, mano. Foi muito fodido. Caralho. Para saber quem te controla... Ia, bem. Isto ficou, mano. Isto ficou. Google Slides. Parece, mano. Isto é muito fodido, mano. Isto é mesmo muito fodido. Era o que eu estava a dizer. Eu acho que há muitas coisas que fazem sentido. Eu, na minha ignorância, há coisas que eu não sei se é possível ou não, como é óbvio. E também não vou acreditar a 100% em nenhum dos dois. Se bem que, claro, estou mais englinado a acreditar no Daniel, porque a minha posição quanto a Casino já a conhecem, né? Mas, no entanto, também não me deixo levar a 100%. Porque há coisas aqui que eu fiquei... Que me perguntei. Tipo, será que isto é mesmo assim? Será que não é assim? Agora, se me vou dar ao trabalho de pesquisar? Provavelmente não, mano. Porque não é uma coisa muito relevante para mim. Mas se vocês quiserem procurar mesmo sobre o assunto, aconselha. Em qualquer coisa chata. Querem ter uma opinião quanto a algo? Procurem. Pesquisem. Construam fundamentos. Porque senão a vossa opinião é completamente desconstruída e vocês ficam sem argumentos. E aí é uma vergonha. Isto aqui foi forte, mano. Foi forte. Tchau. 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 Tchau.